Salve, salve, Guilda! Sejam bem-vindos ao canal Marduk React. E o vídeo que a gente vem a ser aqui hoje é do canal do Rexada, Especialistas Passando Vergonha, sobre o negócio que tem acontecido lá na Record. Lembrando, eu já fiz um react hoje sobre esse assunto do canal do Bruno Bandeira, agora aqui do Rexada. Eu não vi o vídeo da TV da Record comentando, nenhum dos dois vídeos eu vi o vídeo, só peguei de informação em primeiro vídeo no canal do Bruno Bandeira e agora um pouco mais aqui vou pegar no canal do Rec. Vamos ver o que ele vai comentar sobre o assunto, não acho que vai ser muito diferente do que o Bruno comentou, do que eu comentei, mas comentem aí a opinião de vocês também sobre essa polêmica que tem rolado. Espero que vocês tenham gostado dos react aqui do canal, não esqueçam de deixar um like e se inscrever para dar um apoio e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Porque de fato, se elas estiverem expostas a isso, certamente essa experiência vivencial vai ser marcada por um contexto de violência. Puta que pariu, viu, mano? Meu Deus! Muita gente mandou esse vídeo para mim, mano, e tipo, quando manda, você nem quer acreditar, tá ligado? Porque, velho, ai meu Deus, mano, pode mexer com o Death Note, negócio de 15 anos atrás. Meu Deus do céu, mano, por que, cara? Caralho, velho, vocês não cansa de desenterrar coisa nada a ver que vocês criam, meu Deus do céu. Puta que pariu, velho, olha aqui, ó, adivinha? Tenho 27 anos, assisto anímia há mais de, sei lá, 15 anos, não sei, 16 anos. Não tenho uma passagem na polícia, nunca fui no psiquiatra, no psicólogo, não tenho nem homicídio, nunca usei drogas. Mano, será que o problema está mesmo no que você está assistindo ou em você? Meu Deus, velho, deixa eu até levantar um pouquinho aqui. É tipo isso, mano. Eu acho que esse final de semana lançou uma reportagem sobre Death Note na Recop, não sei que porra de jornal foi, não sei de porra nenhuma. Só me mandaram o vídeo, né, especial aqui, incrível, realmente um vídeo muito especial, falando especialistas alertam para os perigos da exposição de crianças e conteúdos violentos. Eu acho que já pode colocar como especialistas em porra nenhuma, né, porque a pessoa estudar 5, 6 anos da vida dela para falar umas merda dessa, não adianta de nada, né? O que eu vou complicar de tudo isso é, primeiramente, eles irem atrás de Death Note, que querendo ou não é o anime mais popular, acredito, do mundo, né, porque é um anime ali mais curto, é um anime que pode ser atingido para qualquer público, mas, mano, vai por mim. Se você pesquisar um pouquinho só, só um tiquinho assim, ó, existe milhares de animes muito mais pesados do que Death Note, tá? Inclusive, não é porque nós admiramos uma construção de um personagem como Yo-Han Monster, que, querendo ou não, é um personagem à frente de todos, é um psicopata, não é por isso que a gente vai ser que nem ele, né? Porque se a gente for assim, a gente não acha só em animes isso, né? A gente vê também nas HQs, né, com o Grande Coringa, né? Quantos fãs de Coringa tem aí no mundo? E aí, só por isso eu vou me pintar e vou sair jogando caras no povo? Vou caçar meu barco de porra, velho? Se você for pesquisar filmes, temos Michael Myers, temos filmes como Seven, dos Sete Pecados Criminais, temos silêncio dos inocentes. O problema aqui, real, cara, é que eles querem transmitir uma informação na televisão, que é uma informação até que eu considero legítima, que é uma informação de tipo, tomem cuidado com o que os seus filhos vão assistir, porque tem uma faixa etária de idade ali nos animes, filmes e séries, e você tem que tentar respeitar isso, se vocês não souberem passar informação suficiente para ele entender aquilo. Que é como eu comentei no vídeo do Bruno Bandeira, o que importa mesmo é saber transmitir o que é certo e errado para aquela criança, para ela entender aquilo, porque ela não precisa ter aquela idade de faixa etária para assistir ao meu ponto de vista. Ela tem que saber o que ela está vendo. Claro que uma criança da faixa etária de idade ou mais, que estiver classificada, vai ter uma facilidade maior de entender o assunto, mas ela não precisa ter a faixa etária de idade se os pais tiverem noção e capacidade de ensinar o assunto. E eu dei um exemplo lá no final do vídeo do Bruno sobre o que está acontecendo no mundo aí, quem quiser olhar, dá uma olhada lá no vídeo do Bruno, que eu já fiz o react. E basicamente eles querem transmitir isso, só que eles transmitem de uma forma totalmente sensacionalista, que é assim que a mídia geralmente funciona, né cara? Eles querem transmitir uma informação que às vezes é legítima, mas eles transformam essa informação numa coisa demonizada, para as pessoas demonizarem, e eles ainda usam estereótipos, como no caso agora usando animes. Tipo, tu acha mesmo que não vai ter... Cara, eu juro para vocês, com certeza vai ter pais agora que estão vindo essa reportagem, que, sei lá, pegaram as revistas das crianças e queimaram, que fizeram os filhos parar de assistir, porque isso já aconteceu, já tem relatos de pessoas que viram, de pais que viram esse programa, essas coisas assim de TV, e foram lá, estragaram, queimaram, quebraram as coisas da criança por causa que acham que aquilo é do demônio, por causa que acham que aquilo dali é coisa que vai tornar o filho um ladrão, um delinquente. Tem gente que faz isso, e isso é o perigo, e eles não... não sei se eles têm noção de perceber uma coisa dessa, que eles estão tentando transmitir algo que é para ser legítimo, transmitindo de uma forma que eles vão piorar tudo. Eles não querem trazer uma informação básica, porque a informação básica não agrada o público deles, que é o público que a maioria da cidade é burra, entendeu? Essa é a verdade. Mano, é... centenas e milhares de exemplos que a gente tem, mas o povo foca só no Death Note. E aí colocam crianças de 10 anos dando entrevista, falando que, ai, não sei o que, eu posso, mas... Quando eu tinha a idade dessas crianças? Eu estava jogando GTA San Andreas. E nem por isso, eu chegava na rua, roubava um carro, e saia atropelando todo mundo que estava na porra da calçada. Tá ligado? O problema não está no que você joga, no que você assiste. O problema está em você. Aí foi a criação da sua família. É, isso mesmo. Aí depende do que eles fizeram hoje. Ou psicológicos, problemas. O jogo não vai te deixar mais violento. Se o jogo te deixa mais violento, o problema está em você. Eu já vi muitas pessoas que ficam, assim, putas com o jogo, né? Quando perde ou quando o time é ruim. Porém, eles nunca foram ao extremo de nada. É literalmente porque a pessoa é estressada, ela se estressa com qualquer coisa. Então você vê com o Death Note, ai, as pessoas escrevem os nomes e não sei o que. Isso aí parece mesmo que a pessoa está querendo o desejo de que aquela pessoa morra. Mas ela vai morrer porque está escrevendo no caderno? Ai, caralho, viu? Quando eu era pequeno, eu assistia a Pokémon. Nem por isso eu saia pegando cachorro na rua e ficando em uma Pokébola espremendo ele. Assisti a Dragon Ball e nem por isso eu virei um super Saiyajin e saia destruindo planetas. Vocês acreditam nisso? Assisti Halloween e nunca fui o Michael Myers esfaqueando as pessoas na rua. Então, mano, por que diabos, cara? Do nada. Desenterraram isso e começaram a mostrar casos da Geórgia, casos da China e não sei o que. Primeiro, a China, ela já bane tudo, tá? Não é só o Death Note, não. Tem muita coisa que é banida na China, como serviço de streamer, séries, filmes, muitas coisas são banidas na China. A China não é um país tão livre. É, não é nem perto, nem perto. Outro exemplo é muito forte aqui, que querendo ou não, no atual momento ele está muito mais popular que Death Note e não é um anime. É o nosso Round 6. Eu assisti, gostei para um caralho, porque me lembra muito o estilo de filmes que eu gosto, tipo Jogos Mortais, O Cubo. Nem por isso eu juntei um monte de dividendos, né, com nome sujo, para se matarem por dinheiro, né? Mas, sei lá, eu me sinto mais ridículo tentando defender. Não, o exemplo do Round 6 eu dei também no vídeo do Bruno. Teve uma professora aqui no Brasil que ela enviou para os pais uma carta para os pais tomarem cuidado com a série que os filhos deles estavam assistindo, por causa que ela era professora de uma escola, assim, de crianças de 5, 6, 7 anos e Round 6 ele tem uma faixa etária de idade bem maior que isso, né? E o principal assunto de comentário das crianças naquele momento era a série, né? As crianças tinham visto e algumas até falavam que assistiram com os próprios pais. E eles deram essa carta para mandar para os pais tomarem cuidado, né? Mas aí que está a questão. Eles mandaram uma carta, como eu falo, legítima. Eles mandaram dizendo, olha, nós não temos poder sobre os filhos de vocês. Ou seja, mostrando para os pais, vocês sabem se um filho pode ou não pode assistir isso. Porque vocês podem ensinar ele a assistir e não ter problema assistindo. Que é como o REC está passando aqui agora. Só que a gente avisa porque pode ter pessoas que não vão, que não... Porque existe a faixa etária de idade, que vocês tomarem cuidado e tal. Mas eles não proibiram em nenhum momento, mas eles fizeram a notícia sobre a série também. E é essa função que eu volto novamente, sempre vou voltar. Depende da pessoa ensinar aquela criança, por causa que se ela realmente fizer as merdas, as coisas erradas que estão naquilo dali que ela está assistindo, o problema não é no que ela está assistindo, o problema é na própria pessoa. Na criação que ela teve, na problemas psicológicos que ela pode ter nascido com algum e ainda não tenha se manifestado. Coisas assim podem acontecer, mas isso daí geralmente depende da própria pessoa ou da sua própria criação. Que é o principal fator, é como ele está falando. Quando eu era pequeno, quanta coisa eu não assisti. E nem por isso eu fiz alguma das coisas erradas. Tem isso aqui que não precisa do que ver esse povo que tenta ofender, tá ligado? Até porque, ó, essa professora que falou do round 6 pros pais. Teve algum aluno que se matou lá dentro da escola fazendo uma brincadeirinha de round 6? Não, no máximo, no máximo, eles começaram a brincar das brincadeiras de round 6. Porque são brincadeiras legítimas que tem no país deles, tá ligado? Que nem nós temos algumas brincadeiras no nosso país. No máximo é isso que aconteceu. E quando a criança é eliminada, ela é morta? Não. Ela sai do jogo. Isso pode ser um pouco da inveja, porque às vezes que ainda não, Death Note lucra muito mais do que muitos filmes até hoje se garantir, né? Dragon Ball. Você pode pegar os animes isolentes também. O próprio Tokyo Ghoul tem cenas violentas do Kamek sendo abusado violentamente pelo Jason no final da primeira temporada. Tem séries e animes muito mais pesadas que chegam a ocorrer estupros, né? Temos assassinatos, tem de todo tipo. Então, mano, Death Note, ele não chega nem perto de violento, cara. Comparado com o que a gente tem, com o que a gente já consumiu nessa vida. Jogos, filmes, séries. Mano, Death Note, cara... Ele é, assim, um anime de um personagem que acabou querendo se tornar um novo deus. Mas isso é uma ficção criada ali. Não adianta eu te dar um caderno, não adianta eu te dar nada. Você nunca vai se tornar um deus. Você não vai ter esse poder na sua vida. Você não vai escrever o nome de uma pessoa, a pessoa vai morrer. Então, porra, se isso vira um hobby da pessoa, a culpa tá na porra da pessoa, cara. Eu já dei um Death Note pra minha prima e tá lá, ela tá tranquila aí, ó, vivendo hoje em dia. Ela é muito fã da obra e eu também sou... É... Eu só vou discordar uma coisa do Rek aqui, apesar dele tá entrando um pouco no mérito do assunto, que ele poderia ter entrado mais no mérito e saído dessa parte Death Note. Tipo, ah, vamos comparar Death Note com as outras obras que são piores que Death Note. Eu acho que a discussão principal não é Death Note e essa obra. Eles pegaram Death Note só pra ser sensacionalista, provavelmente. Por causa que eles pegaram uma obra famosa pra ter repercussão. Então, por que eles vão pegar uma obra, sei lá, que ninguém conhece, tá ligado? Que vai, às vezes, ser esquecível pela maioria dos fãs também, tá ligado? Então, tipo, eles vão sempre nas obras que têm mais repercussão, mesmo que ela não seja as piores. Então, acho que esse não é o mérito principal, que é o que ele tá pegando aqui. Isso é o que eu discordo. Acho que não tem a necessidade dele estar se aprofundando, tipo, nesse ponto. Ele poderia só ter falado como eu falei agora. Tipo, ah, eles provavelmente pegaram pra ser sensacionalista, porque tem obras piores. Mas o mérito é... E aí depois entra a parte que ele tá falando. O mérito é as pessoas... Os pais têm que ir a educarem os filhos, Porque os filhos não se tornam ruins porque eles assistem. Eles se tornam pessoas ruins porque não tem uma educação boa pelos familiares. Ou porque já tem trans... Possibilidades psicológicas de já ter algum problema, alguma coisa assim, entendeu? E entre os outros méritos que dá pra abordar sobre o assunto também, Que é falado por ele aqui também no vídeo, do Bruno, e eu falei também. Muito fã da obra e muitos outros são fãs dessa porra, cara. E uma coisa interessante de falar de Death Note, É que muitos, como eu, acham legal ali o Kira se transformando como vilão. Mas a maioria tá sempre do lado do L, que é a justiça. Então, mano, esses filhos... Aí eu discordo. Eu tô do lado do Kira. Mas eu tô do lado... Aí que tá a questão. E agora eu vou abordar um assunto totalmente diferente, não é sobre a notícia. As pessoas acham que quem tá do lado do Kira é um demônio. Tipo, como tu vai estar do lado desse cara ruim, esse demônio, esse cara do mal? Cara, uma das pessoas mais amadas pelos fãs da DC... Sabe qual é uma das pessoas mais amadas pelos fãs da DC? É o Coringa. É um dos personagens mais amados. E é um vilão. E é um vilão ruim. Não ruim, assim, como personagem, mas ruim, tipo, do mal, entendeu? E é uma das pessoas mais amadas. Mas aí, por causa que as pessoas amam ele, elas concordam com o que ele faz? Não. Talvez uma e outra concordem, mas na maioria não concorda. É que nem o Kira, cara. Eu gosto do Kira porque ele é um baita de um vilão. Porque ele é um bom vilão. Tá ligado? Por causa que eu gostei, tipo, da forma que ele agiu contra os planos do L. Sabe, mano? Eu acho muito foda. Eu assisti e re-assisti Death Note. E, cara, eu ainda considero, tipo... Eu sempre vou considerar muito mais estrategista o Kira. E muito mais inteligente também o Kira do que o L. Eu até, num tempo atrás, depois de ter assistido Death Note há muito tempo, eu ficava pensando, não, será que o Kira só é mais estrategista, mas não é tão inteligente quanto o L? Porque o L não tinha o caderno e ainda assim conseguiu não morrer. Mas todas as coisas estavam indo contra o Kira durante toda a série. O L, do nada, ele pensava num plano, uma coisa assim. E o Kira tinha que desfazer isso de formas ali, a tomar cuidado por causa dos problemas que estavam acontecendo. Não tirando o mérito do L. Não tirando o mérito, os caras são muito foda. É um baita de um personagem, muito inteligente. Mas eu ainda gosto muito mais do Kira, entendeu? Então, tipo, não é na questão de... Como eu falei, eu tô saindo no mérito do vídeo. Aqui não é a questão de gostar e aprovar os atos do Kira. É a questão de tu achar foda as decisões que o personagem tomou no anime, tá ligado? A porra desse anime... Eles nem sequer parece que tem noção do que se passa ali, tá ligado? Parece que eles realmente pensam que é um anime, e só fica um cara escrevendo o nome dos outros e os outros morrendo, e só tem ele. Só tem ele ali, ele fica sentado o dia inteiro na porra da mesa dele escrevendo o nome de gente. Sendo que temos o L, temos todos os casos policiais que são incríveis. A única coisa que você pode falar que é uma desgraça, que realmente você está violentando a mente de uma pessoa, é a porra do live action que tá na Netflix, aquele caralho. Mas falar do anime em si, aí já é loucura, mano. Então, infelizmente, a gente tem que voltar num assunto desse, em 2021, de um anime de 15 anos atrás, que inclusive há muito tempo atrás já teve reportagens dessa porra. Não mudou nada, né? Eu espero que dessa vez não mude de novo mais porra nenhuma. A gente vê que na questão de feedback do vídeo, tem 13 mil dislikes contra 2.400 likes. Então, esse é um termo que eu sempre uso pro meu canal. Se eu tenho mais like que dislike, é porque eu estou certo. Então, se aqui tem mais like do que like, é porque eles só falaram merda. Eu não tenho filhos, mas com certeza... Vamos dar dislike no vídeo do Rex só pra zoar, velho. Só pra fingir que ele tá errado. Porque tudo isso aqui, ó, tirando a Yannick, você tá vendo essa porra aí por causa desse vídeo, você nem sabe o que é ele. Então, ponto seu. Tudo isso aqui pode ensinar muitas coisas para as pessoas, tá? Muito melhor do que uma novela, muito melhor do que um programa bosta que tem aí pela TV aberta hoje em dia. Então, hoje em dia, sim, o nosso conteúdo está na internet e, querendo ou não, em algum momento vai acabar todas as reportagens e tudo mais, porque acredito que da minha geração pra baixo, ninguém mais vai ver TV. É nóis. Então, é isso. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. É isso aí. Eu não falei tão bem quanto deveria, porque realmente é algo muito mais revoltante do que querer procurar um caminho direto aqui. Podia ter feito um vídeo muito mais tranquilo e mais foda do jeito que eu fiz do Sanji, mas é porque, mano, sinceramente, isso aí já é muito ultrapassado, cara. Não dá mais, tá? Desde desenhos antigos, como, sei lá, ah, o patolino vai atirar no perna longa e o perna longa põe o dedo na porra da arma e a arma explode na cara do patolino. Você foi colocar o dedo na porra de um cano de uma doze depois de ter visto aquilo? Não, né? Então, é isso. Não tem mais nada. Fui. Bom, não vou entrar em mérito nenhum mais do assunto. É basicamente isso aí que eu comentei durante o vídeo. Quem quiser ver o vídeo do Bruno, que eu fiz o react também, dá uma olhada aí. Saiu antes desse aqui do rec. Espero que tenham gostado do meu react. Não esqueça de deixar um like e escrever para dar um apoio. Se tiver mais algum canal que tenha comentado sobre o assunto que vocês querem que eu assista a opinião também, comentem aí embaixo. E até a próxima. Falou!